Aí, vamos fazer a festa, rapaz, assassinaram o Bolsonaro. Ai, 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 isso aqui tá na pior, isso aqui tá na pior. Aí, gordo, tu perdeu, gordo. Olha aí o kit. Mentira, mentira. Fala aí quanto custa esse kit aí. Rapaz, né, tomar aqui comemorando. Camisa Love, 40k. Bolsonaro sobreviveu, né? Filma aqui, filma aqui, filma aqui. Tênis da Gute aí, ó, 30k. Outfit, outfit aqui, ó, outfit. Todo mundo dá outfit aqui, ó. Vermuda da âncora, 50k. Fala tu, Hélio, pijama. Pijama. Esse aqui é caro, hein? Esse aqui, ó, Bolsonaro. Ok, vamos falar a verdade. Temer é o melhor presidente que o Brasil já teve. E aí, Lucas, mas tem o 10 contra o 10, eu tô pagado no mundo. Ai, ai. E aí, Lucas? E aí, mano? E aí, sabe por que a gente tá vivo e comprando isso aqui tudo? É graças a quem não é, Lula? É verdade. Lula não, só. Lula livre! Falou.